E aí quando ele nasceu, que é o começo Eu acho que ninguém nunca viu o começo, né, que eles não mostram geralmente Mas agora eu vou mostrar aqui no vídeo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu só vou ver me a coisa que saquei aqui... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. é lindo vamos tentar esse aqui A gente já começou uma vez, eu gostei desse jogo A gente já começou uma vez, eu gostei desse jogo Será que tem que bater de frente? E jogar todos E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?